Tá frio aqui, hein? Nossa Senhora! Aqui, né? A minha segunda geladeira aqui, ó. Ah, é, né? Aqui tem que respeitar. Eu tinha esquecido disso. Mano, tá frio. Parece a Francisco Junqueira, hein? Ó, igualzinho. Assim como tem bastante buraco por aqui também, ó. Tô me sentindo em Ribeirão já. Boa. Os coquinhos aqui, ó. 170? 170? Não, é mais caro. Não, 184. Mas é gorda essa garrafa. Você não viu o Jorge aí? Jorge. Tá falando alto, né? Tá gritando. Você quer comer? Você abre o café? Pô, eu queria experimentar isso aqui. Tapioca. Parece que sim. Tá bonitinho isso aqui. Tem até um ovo. Olha os ovócito. Esse aqui também tem. Esse aqui também dá vontade de comer. Gostoso, né? Esse aqui? Esse aqui é bom, hein? Como é que chama isso aqui? É muito bom. Esse aqui é burrito. Mostra a voz, ó. Onde dá os sapinhos aqui, ó. Vai lotar isso aqui, hein? Olha esses lanchão aqui do Mac. Tem ovo? Qual que é o meu? Tem que ver qual que é o que você vai me ver. Ah, esse é o seu. Não. Esse é. Ah, é desse aqui. Olha esse aqui. Tamanhezão do zolvão. Peguei o molho ardido. Meu Deus do céu. Nossa senhora, rapaz do céu. Que lanche top. Peguei o molho ardido. Você pegou o molho ardido? Não é pra mim. Não. Acho que o molho ardido. Deixa o seu é ardido. Você sabe? Bom. Não. Não vou. Bom. Só pra deixar registrado que eu pedi um Mac com hambúrguer e ovo. E a Erika pediu um Mac de ovo, mas de frango, só que sem frango. Mas tava gostoso. Obrigado. Tchau, Mac. Até depois. Tchau. Black Friday de carne. 100 gramas, 159 iens. Nossa. Olha a Heineken, cara. 243. Isso convertendo dá quanto, mais ou menos? Uns 2 e pouco. Não, uns 3. 6 reais. 6 reais. Quanto de 50? Quanto de 9 reais. Que a drogaria com o mercado... Oi? Hã? Que a drogaria com o mercado. Tem um pouco de tudo, mas não tem quase nada. Ó, aqui o pessoal compra coisa pra tomar banho. Galera que gosta de tomar banho, tem shampoo, sabonete, né? Lá tá a Erika. Aí ali fica o mercado, né? O pessoal vem aqui pra comprar remédio e vai embora tomando coca. Mano, olha só a bunda desse cara. Que bagulho feio, olha aí. Leva um desse. Já assusta todo mundo, já? As coisas dessa loja é meio bizarra, né? Só de leve, só. Vê se encontra o Naruto aí. Nossa, tem bastante mesmo. Não sei pra que que tem o Bluetooth, esse relógio. Não sei. Só tô vendo o preço mesmo. 59 mil iens, 29 mil, 28 mil. Pra ver que ele tem o Bluetooth. Pra que que vai ser o Bluetooth? Vai tocar música no relógio? Deve ser, deve fazer pipoca, esses relógios aqui. Esse é top, é que ele vai mais tabajarinho. Os caras usam pra tranchar pro cara. Pra deixar o cara agamar. 1980, hein? Esse aqui é 1900? É desse aqui, né? É, esse é 12 anos ali. 12 anos. Ó, tinha uma foto assim, ó. Isso aqui é caro no Brasil, irmão. Aqui tá bem mais barato, hein? Tá? Porque não vai sair nem 100 reais. Pega a branquinha, amor. Aí, ai meu Deus. Ai, pegou! Ai, pegou! Ai, pegou! De primeira era aí. Daí, é meu. Olha o mangá do Messi. Deve ser, né? Parece Marcelo. Parece Marcelo.